Essa é mais um ASMR com Yase. Bem-vindo, bem-vindo de volta, bem-vindo de volta a mais um vídeo de um vídeo, um vídeo de um vídeo. Bem-vindo, bem-vindo de volta a mais um vídeo, um vídeo, um vídeo. Bem-vindo, bem-vindo de volta a Clínica de sono da Yase. Aqui nós não julgamos, mas te ajudamos a... Dormida Como posso te ajudar, como posso te ajudar Hoje Você veio aqui pra uma sessão de speech pitch Uma sessão de speech pitch De novo Ok Você que manda Se você, se você quiser Várias, 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 várias Sessões de speech pitch Quantos você precisar, quantos você quiser Você que manda, entendeu? Como eu falei, aqui nós não te julgamos Talvez a gente pode te julgar um pouquinho Mas é pro seu bem, ok? É um julgamento Positivo Do tipo, você não tá bebendo água o suficiente Eu acho que você precisa Beber mais água Por isso que seus lábios estão secos, entendeu? Sua pele tá meio seca, suas mãos estão secas Por isso que você Acorda cansado durante a parte da manhã Você fica cansado Porque você não tá tomando água, entendeu? Você tá com um pouquinho de dor de cabeça Você tá tomando água É isso, entendeu? É isso, é isso, é isso Mas vamos começar, vamos começar Deixa eu encontrar Primeiro deixa eu encontrar O seu cadastro aqui Nossa agenda O que é? Computadora? O que é isso? Brincadeira A gente prefere usar Caderno, papel, caneta Para os nossos clientes mais exclusivos, entendeu? Assim, ninguém Ninguém vai roubar as suas informações, entendeu? Porque hoje em dia Nunca se sabe Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Aqui meu caderninho E minha caneta Deixa eu encontrar minha caneta Deixa eu pegar aqui Qual a caneta que eu escolhi Não sei qual a caneta que eu escolhi Desculpa, escolhi Desculpa, escolhi Desculpa, escolhi 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 Já sei, escolhi esse Ok Deixa eu anotar aqui Não precisa me falar seu nome Eu já sei Eu já sei Já decorei seu nome Você é praticamente o regular Que está sempre aqui Eu já sei, já sei Nome A idade também Já sei, já sei Ok Quantas horas você dormiu? Ontem É de ontem para hoje Ok Quantas horas de água você bebeu? Ok Esse é o speech painting As horas Deixa eu contar aqui as horas Ok Ok Assina aqui para mim Aqui a caneta Assina aqui Perfeito Obrigada Ok Deixa eu fechar aqui a caneta Antes da gente começar Deixa eu fazer uns testes aqui Para ver se a gente pode continuar Com o speech painting Entendeu? Porque o speech painting A gente tem que ter certeza Que você está Às vezes está 100%, 100%, 100% Para a gente continuar com o speech painting Se você é sensível à luz Eu peço que você agora Feche os olhos Feche Se você é sensível à luz Peço que você feche os olhos Feche os olhos Ok Vou olhar aqui Olhar aqui Se você não é sensível à luz Você pode olhar para o meu nariz Você pode olhar para o meu nariz Isso Bom trabalho Bom trabalho Olha para o meu nariz Agora olha para o meu nariz Olha para o meu nariz Olha para o meu dedo Na verdade Olha para o meu dedo Olha para o meu dedo Agora se você está com os olhos fechados ou se está com os olhos abertos, não importa porque os dois funcionam, você vai seguir a luz, você vai seguir a luz, isso, você vai seguir a luz, isso, é bom trabalho, isso, olha para o olho aqui, 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 olha para o nariz, olha para o nariz, olha para o nariz, de novo, isso, a gente está tudo bem, tudo certo, tudo certo, me fala quando o dedo tem até aqui, quando o dedo tem levantado, e agora, e agora, e agora, segue meu dedo, segue meu dedo, ok, olha para o meu dedo, olha para o meu dedo, olha para Olha aqui Está perfeito, perfeito Podemos continuar Com esse pittpint Mas antes a gente continua Vou fazer umas marcações Vou fazer umas marcações aqui no seu rosto Se você não se incomodar Vou fazer umas marcações Antes de a gente começar Antes de a gente continuar Vou pegar aqui a caneta de novo Minha canetinha Não sei quais cores são tantas cores Ok Vou pegar a rosa Aí vou pegar Aranjo de ouro de pedaço E aí vou pegar Laranja Ok, então a gente começa a curar essa aqui E esse pau pau O pau lembrando que não tem certo e errado É aquilo que você vê Então estou com licença Vou passar aqui Passa aqui Ok Ok Perfeito, perfeito, perfeito Vou fazer outras marcações aqui com a próxima, 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 próxima Corícora, 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 corícora Isso, é, mas agora... Pesca 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 Pede Pede Pra onde? Pronto Pra onde? Agora eu faço mais marcações, mais marcações que eu tenho aqui Deixa eu ver Acho que é o ar Fica paradinho Fica paradinho Ai, suu 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 Abre a minha esquerda, peraí Deixa eu limpar, deixa eu limpar, deixa eu limpar aqui Deixa eu limpar, isso Isso, agora agora agora, agora assim, agora assim, agora assim Deixa eu ver, deixa eu ver, isso Pincelzinho, pincelzinho aqui no seu rosto, rapidinho Rapidinho, rapidinho, deixa eu passar, deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho Deixa eu passar aqui Só pra tirar, só pra tirar o excesso, excesso, excesso E dá uma limpadinha, dá uma limpadinha Tirar assim, tirar os pocinhos, pocinhos Pocinho, pocinho, que fica no rosto, no rosto A gente vai fazer speedpitch, gente, a gente vai fazer speedpitch Dura-dura Dura-dura-dura-dura Isso, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho. Aí vamos lá, vamos lá, começar, começar, começar. Bora, 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 bora. Antes a gente fazemos, posso fazer uma esfoliança. Vou esfoliar seu rosto aqui rapidinho, vou esfoliar. Vou esfoliar, vou esfoliar seu rosto aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vou passar aqui, vou passar aqui, vou passar aqui, vou passar aqui. Vou passar aqui, vou passar aqui, deixa eu passar aqui. Isso, bom, 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 agora sim. Agora sim, agora sim, vamos fazer um speech, speech. Podemos fazer um speech, 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 pente. Deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui. Arrumar. Aqui. Meu casco. Aqui. 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 o que é 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 Tentando de passar a minha escada De passar aqui, essa é a do lado Essa é a do lado, essa é a do lado De passar, deixa passar aqui Olhe pra quem está na cielo Olhe pra quem está na escada Olha pra frente Olhe pra cima com a cabeça Olhe pra cima Olhe para cima com a cabeça Olhe pra me Olhe pra SPECI-E lindo Olhe pro lado esquerdo Olhe pro lado esquerdo Com a cabeça mesma com a cabeça não, só com os olhos com a cabeça isso, bom? isso, deixa eu passar mais um pouco isso, vai ficar bom, vai ficar bom então olha pra mim de novo, olha pra mim de novo olha pra mim de novo deixa eu passar aqui no sonalismo e... deixa eu passar deixa eu passar deixa eu passar aqui no sonalismo e... 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 Skumin Ská 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 Skagens Ská Sk alegres Ská Skal Sk cal Sucan e sema altra re olha só é claro que a chica olha aí não é óbrica 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 E aí, não se mexe, não se mexe Não se mexe Não se mexe ... ... ... ... ... ... ... limba, 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 limba limba, limba, limba limba, limba ó, matinha, matinha você tá confortável? você tá confortável? tá assim, relaxa, 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 fecha os olhos fecha os olhos, fecha, 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 fecha isso 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 agora sim agora sim agora sim agora sim deixa eu arrumar deixa eu arrumar deixa eu arrumar deixa eu arrumar agora vou passar um pincel de novo passar um pincel de novo pra dar o mais esfumada mais esfumada deixa eu passar um laço pra dar uma esfumada isso só pra dar uma esfumada só pra dar uma esfumada deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver tá tudo certo deixa eu ver tá tudo certo vou passar também um espelhizinho aqui pra dar uma pra dar uma como é que eu falo aqui? tá uma fixada, fixada, fixada na pintura feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos você não está com os olhos fechados ainda agora é só o momento de você fechar os olhos pra você pra você pra o produto não cai nos seus olhos, entendeu? pra você ficar protegido, pra você se proteger ok? então vamos lá feche os olhos ok? pode, pode pode, pode pode, pode tá como é que você tá sentindo? tudo certo tá tirado tirar umas fotos pra você ver como é que tá tirar umas fotos pra você ver como é que tá olha pra cá, olha pra cá 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 isso vai e agora Isso, olha, mais uma Isso, mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Isso, boa, boa Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar aqui Olha o que você achou Olha o que você achou O que você achou Acho que ficou perfeito Acho que era mais perfeito ainda, cara Não achei que seria possível ainda, então Mas conseguimos, conseguimos Ultrapassar a perfeição Isso Olha se gostou, se gostou Olha o meu Olha o meu Olha o meu Pijentinho, pijentinho Correntinha, correntinha Olha a minha correntinha Que bonitinha Você quer um desse? Ok, perfeito Perfeito, perfeito Nos clientes especiais Da clínica do sono Ganham um pijentinho Desse chique Acho que De graça, aliás Tem essa opção Tem essa opção Tem a opção do patinho Do patinho Do patinho E tem a opção Do sapinho Deixa eu te mostrar A opção Do sapinho Do sapinho Então você pode pegar O patinho 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 Ou o sapinho Qual que você quer? Você quer o sapinho? Sapinho, sapinho, sapinho Ou o patinho, patinho, patinho Patinho, patinho, patinho Ou o sapinho, sapinho, sapinho Qual você prefere? O sapo O sapo, sapo, sapo Ótima escolha Acho que Ótima escolha É um dos meus preferidos Eu tenho também O sapinho A gente pode combinar A gente pode combinar Ok, perfeito Então isso aqui Fica pra você Deixar aqui Deixar aqui Isso Bom, bom Perfeito Ok, muito obrigado Muito obrigada Muito obrigada Por aparecer mais uma vez Na clínica do sono Da E assim É sempre um prazer te ver por aqui Sempre um prazer te ver por aqui Agora se você quiser Se você quiser A gente pode remarcar Pra outra data Pra outra data Deixa eu pegar minha caneta aqui E a gente pode fazer outras sessões também De outras coisas O que você quiser A gente desenha no rosto também A gente pode desenhar no seu rosto E fazer outros procedimentos De relaxamento Relaxa que me falava De relaxamento O que você acha? Ok, então me fala Me fala depois Qual o procedimento que você quer que eu faça Sim, vai ser sempre comigo Quer dizer Às vezes acontece De ter alguma substituição De uma hora Pode acontecer Mas Normalmente Sou eu que faço Os procedimentos Mas de novo Pode ser que haja Algum tipo de Substituição De uma hora Tá? Caso isso aconteça Já peço desculpas A gente faz tudo De graça Mas pra você É cliente especial Cliente Top A Lista A Entendeu? VIP Então tudo Tudo certo de graça Pra você Ok Então você me fala depois A gente já tá com o horário anotado Só fala o procedimento Que você quer Ok Combinado 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 Então é isso Durma bem Meuzinho Durma bem Durma 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 Bem Obrigada Por sempre escolher A clínica Da Yassi Boa noite Meuzinho Boa noite Boa Boa noite 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 Boa noite